Música 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 What's up guys Hoje eu estou aqui com Minha noiva Com minha noiva Noiva Isso Minha noiva E aí galera A Michelle do canal A gringa agora sou eu Eu já fiz um vídeo Na verdade era no meu outro canal Se chama gringos no Brasil Falando sobre como quer namorar Uma brasileira Como a gente está noivando agora Quero gravar mais um vídeo para vocês Falar sobre as diferenças E não é que eu já noivei Uma americana Mas acho que eu sei as diferenças Só por causa dos filmes Dos meus amigos Da minha irmã Então vamos lá A primeira coisa que eu acho que a gente encontrou Era os costumes de noivar É, do ato de noivar Aqui nos Estados Unidos tem costumes Que todo mundo tem que fazer E aí no Brasil É um pouco diferente A primeira coisa é sobre o anel De noivar Aqui nos Estados Unidos você 95% das pessoas Usam um anel De diamante Assim Isso é algo que eu sempre quis fazer Quando eu noivasse E já no Brasil tem gente que dá o anel Existe esse costume Mas não é tão forte quanto aqui Eu acho né Eu acho que existe muito do costume Principalmente por causa de filmes e tudo Mas não é um costume Extremamente brasileiro fazer isso Mas ela também quis né Aham, eu sempre quis o anel Fiquei super feliz quando eu ganhei Comprando o anel É parte 1 Parte 2 E para pedir Na verdade a parte 1 mesmo É pedir para os pais aqui né Os pais da noiva O pai Ah, para o pai da noite Normalmente é só o pai Eu perguntei para os pais dela Porque tipo Não é costume No Brasil muito então Mas é bonitinho Eu gostei que ele fez É muito forte esse costume também É tão forte quanto Comprando um anel de diamante É, e no Brasil de novo Algumas pessoas fazem Mas não é tradição Não é um costume muito grande Então isso é algo que é mostrado Nos filmes, nos séries americanos E algo que realmente é verdade É Tá, e como eu te pedi então Você pode cantar Eu conto? Aham Ai gente foi tão lindo A gente estava em Las Vegas Numa viagem de trabalho do Brian Eu acompanhei para poder conhecer Las Vegas E na nossa última noite lá A gente foi passear numa roda gigante Que é a maior dos Estados Unidos Acho que é a maior do mundo Ou a maior do mundo É tipo enorme E são cabines Em que dá pra entrar O que? Quinze pessoas? Quinze, vinte pessoas Quinze, vinte pessoas Dentro de uma cabine E daí tem as cabines Que você só entra E não tem nada E tem as cabines Em que tem um barzinho dentro E um barman Então a gente pegou essa Um barman? Barman? Bartender, né? Bartender? Mas como vocês falam no Brasil? Não sei O certo é barman ou bartender? Aqui? Bartender É, então é bartender Então a gente pegou esse Porque é open bar E nem era tão mais caro Do que o normal Então a gente achou Que ia valer a pena Na nossa última noite em Las Vegas Porque você pode beber Quanto quisesse É, e é tipo A volta toda Dá uns quarenta minutos Meia hora Não, não me lembro É, então Mas enfim A gente lembra do pedido, tá? É Quando a gente chegou lá no topo O Brian falou assim Ah, vai pegar dois shots pra gente Vamos virar shot De whisky Aí eu virei Fui pro barzinho ali Tava esperando o cara fazer whisky Quando eu virei com os copos Ele tava de joelhos Com a caixinha do anel aberto É Ela disse sim Woooo É legal Ok, um aplauso E aí Eu não sei se é porque ele tava nervoso ou porque eu não dei tempo, mas ele nem perguntou nada, eu só comecei sim 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 E foi legal E foi legal porque todo mundo ficou muito feliz que eu pedi É, todo mundo veio abraçar a gente tipo Falando Ela falou sim, ela falou sim É Só que ficamos muito bêbados É O resto da noite Mas foi super legal Foi super bonito Mas enfim Mas enfim, sempre Você tem que fazer um show na verdade quando você tá pedindo para mulher em casamento, né? É Isso é bem comum aqui nos Estados Unidos Mas eu falei pra ele que não podia ser no restaurante o diamante dentro de um copo de champanhe É, isso é muito... Muito clichê Eu falei não Seja criativo Quando for pedir E ele foi Ok, agora eu quero falar como que é morando juntos aqui nos Estados Unidos Mas aqui quando você não tem que morar junto, tá? Igual no Brasil É Muita gente espera para morar junto depois que casa E muita gente mora junto antes de noivar até Mas eu falaria que aqui a maior diferença é que quando você... tipo um relacionamento normal As pessoas vão morar juntos antes de noivar Porque é mais comum não morar com seus pais aqui nos Estados Unidos Então normalmente antes de noivar as pessoas vão morar junto Morar junto Mas eu até concordo porque morar junto é muito diferente de namorar E aí você acaba fazendo um teste no teu relacionamento pra ver se dá certo ou não, né? É Mas a gente já tá acostumado a morar juntos, né? É Seria a mesma coisa se eu fosse namorando ou noivando uma americana Mas o que é legal que a gente pode fazer aqui nos Estados Unidos É falar em português fora da casa, no público, na frente das pessoas E podemos falar qualquer coisa e eles não vão nos entender Aham, isso é muito legal Muito legal Tipo, você nem precisa pensar no que você vai falar no público É, assim, existem brasileiros aqui, então a gente pode acabar falando algo na Fritidil Mas as chances são tão pequenas É E algo que é um pouco difícil, tá ficando um pouco difícil agora Bem, estamos começando a planejar nosso casamento Ai, que dor de cabeça Mas é assim, se rola casamento aqui nos Estados Unidos A família e os amigos dela vão ter que viajar muito Com certeza vai ter pessoas que não podem vir É Mas é a mesma coisa se rolar no Brasil, né? Com minha família e meus amigos Então a gente ainda também decide onde é que a gente vai fazer, né? É Eu acho que seria melhor fazer o casamento no Brasil Porque nós vamos pegar em dólar, né? E como um dólar vale mais no Brasil do que aqui Aqui Então tá sendo uma dor de cabeça essa decisão do casamento por enquanto Algo que é relacionado a isso Qualquer país que a gente mora Um de nós vai ficar longe da família e dos amigos É Isso é muito chato Acho que isso é a coisa mais chata de todos É É a coisa mais difícil de mudar para outro país É isso Realmente é uma dor de cabeça essas coisas E são coisas que você nunca pensa antes de fazer É Eu nunca pensava que eu iria pensar sobre essas coisas em relação ao meu casamento Pois é E muitas pessoas nos perguntam qual língua falamos entre nós dois, né? É Isso é difícil responder porque falamos inglês metade do tempo e português metade do tempo Talvez um pouco mais português para eu não esquecer É É Eu acho que mais português Acho que mais português também E eu sei isso é difícil acreditar porque meu português piorou bastante É Mas é que agora você só fala comigo É Você não tem as suas aulas de português, o Alex, minha família É Com quem você conversava, né? Mas eu tô praticando Eu não estou estudando português como eu tava no Brasil É Mas pelo menos eu tô usando meu português tipo o nível que eu tenho É E eu tento corrigi-lo e ajudar pra ele realmente não perder Sim Mas é difícil quando tipo foi muito fácil aprender português no Brasil É Muito fácil A mesma coisa se vocês vieram para os Estados Unidos para aprender inglês É mil vezes mais fácil aprender a língua quando você tá morando no país, né? É Mas mesmo quando eu tava na Ásia com você e depois eu fui pro Brasil O meu inglês deu uma piorada quando eu voltei pro Brasil Porque eu já não falava mais Sim Sim E no meu intercâmbio eu tinha que falar inglês todo dia É Então realmente piora É Mas é isso gente Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês ainda não se inscreveram no canal dela Vai lá, curtir É muito legal, muito bacana o canal Tem assuntos diferentes na visão dela É, espero que vocês gostem Vão lá, se inscrevam, curtam nos vídeos Já tem vários vídeos lá Tchau 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 Qu-what é isso? Não employed O que é isso? Oh meu Deus! Isso é muito... Ok, vamos lá e vamos fazer isso. Então, o que é... O que é acontecendo? Os outfits...